Os Raios de Neon, a energia que contagia Sem qualquer parada, quem conhece se apaixona Pois o esporte da moda, agora é cavalgada A energia que contagia Tá cheio de gente boa que veio participar Montando belos cavalos, vieram prestigiar Cavalgada é alegria, é festa de integração Cavalgada de São Jorge, fortalece a amizade De todos da região O povo muito feliz e cheio de alegria Montando em seus cavalos, esquecem do dia a dia Cavalgada é um rio de prazer e emoção E o cavalo além de amigo, ele é remédio vivo Que faz bem pro coração Cavalgada é lazer e todo mundo quer Tem vaqueiro, fazendeiro, rico, pobre, quem vier Muito cavalo de raça, tem peduro e pangaré E na festa do curral, tem forró e tem repente Cachaça e muita mulher E na festa do curral, tem forró e tem repente Cachaça e muita mulher Os raios de neon, a energia que contagia Todo mundo tem creio Há uma aposentadoria O meu dono me criou Trabalhando noite e dia Hoje estou velho cansado Agora sou desprezada Mulher de toda a família Me prenderam no curral Sem nada a ter pra comer Sou um boi velho cansado E nem água tem